E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês a magnetizar a água. Bem, devido ao vídeo que eu tinha feito da água dos milagres 2.0, que eu falei a respeito da importância da magnetização da água e tudo mais, um monte de pessoas me mandaram e-mail falando pra me ensinar como que faz pra magnetizar a água ou se tem algum aparelho que faz essa magnetização e pra que que serve. Bem, aí então eu já estou aqui com um pote, entendeu? Esse aqui é um pote de vidro que eu comprei. Estou aqui, ó, tirei um imã de dentro de uma caixa de som, ó, um grande. Aí tirei, esse daqui é de HD, um HD velho que eu tinha aqui e desmontei. Esses daqui, ó, de caixinhas de som, são imãs, tá vendo? Como vocês podem ver. E aqui, ó, eu tenho uma jarra de vidro. Aqui, pra facilitar a minha vida, eu já coloquei, já colei um aqui, outro aqui e outro aqui. E agora eu vou colar esses outros aqui. Então, se você tiver uma cola quente aí, eu já vou falando. Eu já fiz experiência, só esses aqui que conseguiu colar, ó. Os outros, os outros caíram. Então, eu tô usando aqui uma fita, é... fita dessas adesivas da 3M, pra fazer a colagem. Beleza. Esse daqui, ó, esse grandão aqui, eu vou usar ele como base. Eu vou colocar a jarra aqui e o imã aqui embaixo. E esses outros aqui, eu vou colar eles aqui agora, pra vocês estarem vendo como é super difícil fazer a magnetização da água. Não, deixa eu achar aqui a ponta. Beleza. Aqui, ó, você só vai mirar aqui. Eu peguei um mais ou menos aqui do tamanho, né? Da jarra. Você vai mirar aqui certinho aonde que... que esse outro aqui tá, ó. E pronto. Colocar aqui. Super difícil fazer essa... Tá, 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 aí aqui, ó. Pronto. O outro já tá colado. Agora eu vou colar aqui o outro. Vou colar ele aqui no meio em cima. Pronto. Tá, tá, tá. Colado. Agora eu vou colar esse outro aqui, pequenininho. Bem, pessoal, o aparelho está pronto, ó. Só colei os imãs aqui, ó. Colei seis imãs nas suas laterais aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E um você vai colocar de base, que é o grandão. Vai colocar... Encher esse aqui de água e deixar por duas horas. Deixar por duas horas esse aqui e sua água já tá magnetizada. Entendeu? Aqui, ó. Esse aqui é o seu aparelho. Seu aparelho está prontinho. Olha o tanto que é difícil, ó. Fazer um aparelho de magnetização da água. Bem, pessoal. Essa água aqui é a água que eu peguei magnetizada. E essa água aqui é a água que eu fui ali na torneira agora e peguei lá. Lá no cano, normal. Aí eu fiz esse aparelhinho aqui, ó. Pra vocês fazer experiência na casa de vocês. Mas, pelo amor de Deus, muito cuidado que isso aqui é energia mesmo, hein, né? Eu tô... Isso aqui não é brincadeira, não. É energia mesmo que tá passando aqui, ó. Aí, eu comprei um pedaço de fio. E um fio, na ponta do fio, eu coloquei um bocal e uma lâmpada. E na outra ponta, o plugue e cortei o fio no meio. Pra mostrar pra vocês. Aí, essa ponta aqui, eu vou ligar na tomada, mas quem criança, pelo amor de Deus, não mexe com isso aqui. Deixa pros adultos. Liguei na energia. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Essa água aqui, ó. Essa água aqui. É a água que eu coletei lá na torneira. E ela tem que acender essa lâmpada aqui, ó. Aí, pra mostrar pra vocês a condutibilidade dessa água. Tá vendo que a água tá piscando? Que a lâmpada tá piscando? Ó lá, ó. Piscando e apaga, ó. Se eu descer até lá no fundo, ela apaga, ó. Se eu subir um pouquinho, ela acende. Agora, vamos fazer o mesmo teste de condutibilidade na água magnetizada. Ó. Eu desço até lá embaixo, ó. E ela não apaga. Tá vendo? Pra vocês verem o poder da água magnetizada. Agora, vamos aqui, ó. Essa água aqui é a que eu peguei lá na torneira, ó. Se eu descer lá embaixo, ela apaga. Se eu subir ela aqui em cima, ela fica piscando. Agora, a água magnetizada. Então, beleza, né? Aí, agora eu vou tirar aqui da tomada. Mostrando pra vocês o poder de condutibilidade dessa água, entendeu? Essa água aqui tá magnetizada. E essa aqui, lá da torneira, não tá magnetizada. Pra que que serve? Uai. Sabemos que o nosso corpo é composto de energia. Toda a sua mão pra você fazer um movimento, tudo é composto de energia. Seus neurônios é composto de energia. Então, se você tomar essa água magnetizada, a velocidade que ela vai chegar nas partes mais longínquas do seu corpo, como os ossos, cartilagem, cérebro, vai ser muito mais rápido. Essa daqui nem vai chegar. Por quê? Porque ela não tem condutibilidade. Ela não tá magnetizada, entendeu? Já essa aqui, ela, ó... Essa, você fazendo a magnetização, depois você pode colocar um pouco de sal pra quebrar a tensão superficial, entendeu? Porque ela vai ficar mais fina, a condutibilidade dela vai ficar melhor, entendeu? A magnetização também, ela tira os rios positivos que são ruins e coloca os rios negativos e a água tem que se ficar... Menos 100 é o ideal. Abaixo de menos 100, melhor ainda, entendeu? É o redox dela, entendeu? Então, ela tem que ficar num formato hexagonal, que é o formato da natureza. Então, se você pegar aí e fazer essa jarra aqui, ó, com um zima, entendeu? Se você não tem dinheiro pra comprar aquele sim ou simol, mas quer fazer isso aqui, ó, é muito simples, entendeu? É só você arrancar um zima aí de algum alto-falante seu ou comprar mesmo no mercado livre. Faz. E aí tá aí, ó, a lâmpada comprovando mais uma vez que a água magnetizada realmente funciona. Essa que eu coletei da torneira, essa que eu fiz, fazer o teste mais uma vez. Fazer o teste aqui mais uma vez pra vocês verem. Olha lá. Massa demais. Então, quem quiser aí, ó, fica a dica pra fazer o aparelho magnetizado. Agora é só encher de água, só você encher de água o aparelho, colocar em cima, ó, encheu. Deixou por duas horas, pronto, sua água tá magnetizada. Fortemente magnetizada. Então, pessoal, fica aí a dica também, fazer uma propaganda aqui do meu sal. Tô vendendo aí o sal rosa do Himalaia. Quem quiser, ó, quem quiser é só fazer o pedido que eu envio aí pra você. Sal rosa do Himalaia e o sal de Gerandai. Então, fica aí a dica. Quem quiser fazer o aparelho magnetizador, vai estar aí, ó, firmeza, magnetizando sua água. Você vai estar bebendo saúde, a água vai estar com maior condutibilidade, entendeu? Beneficiando a sua saúde. Então, um abraço. Fica na paz, todos vocês. Até mais.